Fluminense teve o Dico Maradona. Pô, mano, pelo amor, deixa eu parar. Deixa eu calar os piores do Fluminense aqui que eu vi. Muriel, Carlinhos e Taberá. Esse infeliz, ele batia lateral pra fora. Ale chutava a caçola da chuteira. Mano, na lateral esquerda, Rissute. Ou o Egidio, mas o Rissute era ainda pior. Pires, Dico Maradona. Fluminense teve o Dico Maradona. Pô, mano, pelo amor, deixa eu parar, parceiro. Não, parei, parei, parei. Dutra, Júnior Dutra. Nossa senhora. Na frente, Barata. Pelo amor de Deus, Barata. Pode jogar com o nome de Barata. Barata, anos 90, Barata. Fluminense teve um jogador que foi expulso porque o engraçado ficava pitando dentro de campo. Cláudio Apito, eu acho. O jogador que veio do Bangu. Eu acho que era Cláudio Apito. Tá faltando um, mais um, mais um. Ah, não, não, não. O centroavante, agora bota o... A pressão já tá alta, mano. Põe o centroavante aí, o centroavante. Aguinaldo, eu lembro do Aguinaldo.